Bom, boa noite, dando continuidade ao primeiro e ao segundo vídeo, nesse terceiro vídeo eu vou ensinar vocês a como obter a senha da máquina virtual que a gente criou e como acessar essa máquina virtual, primeiramente em Ambiente MacOS, que é o sistema que eu estou usando hoje aqui, e eu uso todos os dias. Então vamos lá no site, acessar nossa conta, aws.amazon.com, vou em minha conta, aws.managementconsole, digito meu e-mail e senha, clico em faça login usando o nosso servidor seguro, vou em services, EC2, clico em running instances, e aqui eu acho as duas máquinas que eu criei no vídeo anterior, que por sinal eu terminei as duas no final do vídeo anterior por engano, eu já as recriei novamente para poder fazer esse terceiro vídeo. Então as duas máquinas estão ligadas, essa primeira aqui é a máquina gratuita, essa segunda aqui é a máquina paga, com 4 GHz de RAM, 4 GB de RAM, desculpa, é processador de 2,5 GHz, e virtualizado dois núcleos. Aqui elas estão com a chave de criptografia de senha, a que eu tinha criado, a MV São Paulo. Então para conectar, o que a gente vai precisar fazer? É só selecionar a máquina que eu quero conectar, no caso eu vou conectar primeiro na gratuita, eu clico nela, clico em connect. Eu tenho duas opções para conectar essa máquina, ou eu vou direto baixando o arquivo de conexão remota, que eu acho que é uma das formas mais simples, eu baixo esse arquivo, salvo, e para obter a senha eu vou precisar descodificar aquele código, aquele arquivo que eu recebi. Então para isso eu clico em get password, e ele avisa. Para você obter a senha, você tem um arquivo chave associado, mvsaopaulo.pm, você precisa desencriptografar esse arquivo, então a gente clica em selecionar arquivo, tem que lembrar onde a gente salvou, eu salvei em uma pasta padrão no meu computador, clico no arquivo, clico em escolher. Então aqui está o arquivo, tudo codificado, quando eu clico em decapped password, ele me passa a senha. Essa senha aqui, ela é única para esse arquivo, então eu recomendo vocês salvá-la em um local confiável. Eu vou copiar a senha. Eu vou colar ela no editor de texto, por enquanto, só para poder ter acesso. Pronto, deixa a minha chave aqui. O arquivo já foi baixado, e para conectar, para ter acesso a máquina virtual no ambiente MacOS, vocês vão precisar baixar um software da Microsoft. Então vamos lá, na Apple Store, o software que vocês vão ter que baixar é o Microsoft Remote Desktop. Eu já tenho ele baixado, é esse software aqui. Ele é usado para você poder acessar a máquina virtual pelo MacOS, que nem vocês podem ver aqui pelos screenshots. Ele está simulando a máquina no ambiente Mac. Eu já tenho ele baixado, eu vou clicar em abrir. Por sinal, eu já tenho até algumas máquinas salvas e configuradas aqui. Bom, é o seguinte. Para conectar a máquina, ou a gente clica direto no arquivo baixado, no arquivo .rdp. Se eu der dois cliques, ele vai me pedir para que eu autorize o certificado dessa máquina, pois ele não reconhece como confiável, mas sim, ela é confiável. Clique em continue. E aqui eu digitaria a senha. Porém, tem um problema. No MacOS, eu não consigo copiar tudo que está aqui na minha área de transferência Mac e jogar para cá. Se eu não me engano, no Windows eu consigo. Então, eu não seguiria dessa forma, porque, além disso, eu não consigo salvar a senha aqui. Toda hora eu teria que digitar. Então, toda hora, o que eu teria que fazer aqui no Mac? Eu teria que minimizar essa janela, buscar a senha no meu editor de texto e digitá-la aqui. Eu não vou fazer dessa maneira, e eu vou fazer da maneira que eu recomendo a vocês. Então, vamos fechar isso daqui. E eu vou acessar a máquina pelo arquivo, pelo DNS, pelo Domain Name Server da máquina. Então, isso aqui é o nome de domínio dela. Eu vou copiar isso daqui. Vou no meu Remote Desktop. Clico em New. Connection Name. Esse nome aqui é um apelido. Eu posso colocar como MV São Paulo. O IP Address, PcName, é o DNS que eu acabei de copiar lá. Vou dar um paste aqui. Username. Username, por padrão, nas máquinas da Amazon, ele é o Administrator. No caso, eu vou copiar aqui. A senha, eu acabei de obtê-la. Eu salvei no meu editor de texto. E a vantagem é que você fazendo isso, a senha fica salva aqui. Por padrão, eu vou configurar para não usar todos os monitores. Porque de vez em quando eu ligo o Mac em mais de um monitor e isso me atrapalha. E eu deixo só iniciar a sessão em modo tela cheia, em fill screen. De resto, eu não mexo nada. Clico no X. A máquina já está aqui. Dou dois cliques. Ele vai me pedir novamente. Vou clicar em OK. Isso ele sempre pede. Caso vocês não queiram que isso se repita, clique em Show Certificate. E Always Trust. No certificado. Dou um Continue. Digita a senha do Mac. E ele está conectando a máquina. Vamos aguardar enquanto ele cria a pasta de sistema Windows com as configurações de usuário. Isso demora de máquina para máquina. Preparando o desktop. Pronto. Máquina carregada. Inicializada. Então aqui eu tenho um sistema Windows simulado em Mac OS. Ela é bem básica de recursos. Ela não tem quase nada. Isso é bom. Porque ela não fica carregada. Então aqui eu vejo as configurações da minha máquina. Ela é um Intel Xeon processador de 2,4 GHz. 1 GB de memória RAM. 64 bits. Sistema operacional. E para fazer instalação de software aqui. No Mac. O que eu faria? A gente tem como navegador principal aqui. O Internet Explorer. Ele não vem com Mozilla. Não vem com Chrome. Não vem com Safari. Opera. Não vem com nenhum navegador mais moderno. A primeira coisa que eu faria aqui. É entrar no Internet Explorer. E baixar num navegador mais moderno. Então é isso que a gente vai fazer. O Internet Explorer por padrão. Ele vem tudo bloqueado. Download. Acesso a páginas de internet. Tudo vem bloqueado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer. É vir aqui na engrenagem. Vamos aguardar ele carregar um pouco. É vir na engrenagem. Só um momento pessoal. Pronto. Internet Options. Eu venho em Security. Eu venho em Security. Diminuo o meu level de proteção. Clicando em Custom Level. E eu vou habilitar algumas coisas. A primeira coisa principal que você tem que habilitar são os downloads. Downloads. File Downloads. Enable. Clicar em Google. E depois disso a gente vai para o Google baixar o Mozilla. Você pode baixar o outro navegador. Porém eu gosto pessoal. Prefiro o Mozilla. Google.com Vai aparecer várias mensagens de alerta de segurança. Você clica. Todos esses sites aqui. Eles não são permitidos por segurança. Nenhum site do Internet Explorer é permitido por segurança. Uma das vantagens. De você instalar o Mozilla é que você consegue acessar sites. Então eu clico em ADD para adicionar esse site na lista de exceção. Novamente. Isso é só no primeiro momento, tá pessoal? Depois essas mensagens somem. Elas são bem chatinhas no começo. Procuro por Mozilla. Clico em baixar o Firefox. Adiciono o site do Mozilla em exceção. Baixe o Firefox. Adiciono novamente esse site em exceção. Esse aqui não precisa, é Google Analytics. Deseja salvar. Onde salvar? Aqui. Save. Open folder. Pronto. Vamos fechar o navegador do Internet Explorer. E instalar o Mozilla. Definir como navegador padrão. Deixe essa opção como sim. Respira. Pronto. T involved. Respira. Respira. scriptures. Não importar configurações de nada. Navegador Firefox instalado. E agora a gente consegue navegar na internet, acessar o site da sua corretora normalmente. Baixar suas plataformas, instalar as plataformas no seu computador e se divertir. É isso. O próximo tópico desse tutorial será como acessar a máquina pelo sistema Windows. E vocês verão que pelo sistema Windows é mais fácil. Além de acessar a máquina, é mais fácil de você transferir o arquivo para cá. Porque entre o Windows eu consigo copiar a área de transferência do meu desktop Windows e jogar para cá. Então se eu já tenho, por exemplo, o instalável do ProfitChart salvo no meu desktop Windows, eu dou um CTRL-C, dou um CTRL-V na minha máquina sem eu precisar navegar, acessar o meu Home Broker, a minha página de internet da minha corretora, para ter que baixar as ferramentas tudo de novo. Eu consigo exportar as configurações do meu desktop e do meu ProfitChart e jogar para cá. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso também no próximo vídeo. Dando continuidade ao tutorial, Nessa sessão eu vou ensinar vocês a como conectar a máquina direto pelo ambiente Windows e como transferir o arquivo do seu desktop para a máquina virtual. Como eu não tenho Windows aqui em casa, eu vou fazer isso usando as duas MVs. Então eu vou usar uma das MVs da Amazon como se fosse a minha máquina Windows e vou jogar os documentos que eu tenho nessa minha MV da Amazon para uma outra MV. Então entenda-se como a primeira MV que eu estou conectando, uma máquina Windows, certo? Então vamos conectar na MV. Uma opção fácil também para quem tem Mac é abrir aqui o Exposé. A máquina já fica conectada aqui, tá pessoal? Então está aqui. Imaginem que isso aqui fosse o meu computador Windows, certo? Que nem vocês devem ter aí em casa quem usa o Windows. O que eu vou fazer? Vamos conectar uma máquina virtual. Então no Windows como que eu conecto? Eu vou navego, vou lá e navego na minha página da AWS. Então eu estou conectado nessa máquina aqui, tá? E eu quero me conectar nessa outra aqui. Então, digamos que isso aqui tudo é o seu sistema Windows e só isso aqui é a máquina virtual, tá? Esquece isso daqui. Isso aqui eu estou usando só para poder fazer o tutorial para vocês, pessoal. Então essa aqui é a máquina que eu vou querer conectar. Então eu seleciono ela. Clico em Connect. Eu vou precisar do que, pessoal? Da senha. Então eu clico em Get Password. Então a chave relacionada à minha máquina é a MV São Paulo. Eu já tenho ela salva em meu desktop. MV São Paulo Open Decrypt Password. Está aqui minha senha. Vou seguir o mesmo padrão. Vou copiar minha senha. Só para não esquecer, eu vou colar num bloco de notas. Está aqui. Deixo ela reservada. E vou me conectar na máquina. No Windows, o que eu vou fazer, então? Vou baixar o meu arquivo de conexão remota. Download Remote Desktop File. Vou salvá-lo. E vou conectar. Onde que ele salvou? Salvou aqui por padrão. Em Downloads. Para conectar no Windows, eu tenho duas formas. Ou conecta direto pelo arquivo Remote Desktop Connection. Ou eu venho aqui em Iniciar e digito Remote Desktop Connection e abro o assistente. Isso aqui já é nativo no Windows. Lá no Mac eu tive que baixar. Vocês se lembram? E aqui eu digito o nome do computador. Mais fácil no Windows, e eu recomendo, é dar dois cliques no arquivo. Ele vai me perguntar se é para dar esse alerta toda vez. Alerta de warning. Eu não quero. Clique em Don't Ask Me Again. Clique em Connect. E a senha eu já tenho ela aqui no meu bloco de notas. Dou um copiar. Dou um colar. E a vantagem no Windows é que eu já consigo dar Remember My Credentials. E essa senha eu nunca mais vou precisar digitar de novo. E dou um OK. Aqui novamente, aquela parte do certificado. Não me pergunte de novo para conexões sobre esse computador. Dou um Yes. Máquina conectada. Só isso, pessoal. Então, está aqui a MV conectada. Agora, digamos que eu quero instalar um software aqui. Vocês se lembram o que eu fiz quando eu acessei pelo Macbook? Eu vim aqui no Internet Explorer. Reinstalei o Mozilla. Para poder navegar até a minha corretora. Baixar o MetaTrader, por exemplo. E jogar ele aqui. Eu não quero fazer isso porque eu estou usando o Windows agora. E o Windows tem área de transferência em comum. Então, vamos minimizar a máquina virtual. E eu vou mostrar como vocês vão fazer aí em casa. Eu já tenho o meu arquivo executável do modal mais MetaTrader. Certo? Então, eu vou copiar o meu arquivo. Botão direito. Copy. Vem aqui para a minha máquina. Botão direito. Paste. E só isso. Está aqui o meu MetaTrader do meu desktop Windows. No meu... Na minha máquina virtual. Instalo o meu MetaTrader normalmente. Está aí, pessoal. Eu não vou dar continuidade na instalação. Porque esse vídeo e essas máquinas foram apenas para efeito de tutorial. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail. Meu e-mail eu vou deixar aí na tela. É este aqui. Marcelo GRSP arroba gmail.com Se possível, mandar e-mail com screenshot, com print screen. Para facilitar o suporte. E para quem já me conhece aí mais... Há mais um tempinho, já tem meu WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp à vontade. Eu costumo responder ele depois das 6, 7 horas. Que é quando eu saio do trabalho. E vamos que vamos, pessoal. Eu me lembro que eu disse que a máquina paga... Ela é... Toda vez que a gente não quiser utilizá-la. Que eu recomendo isso. A gente desligar a máquina. Então eu posso fazer isso da seguinte maneira. Eu venho aqui em Start. E Shutdown. Como se fosse um computador comum qualquer. Ou eu venho aqui no meu... Painel da AWS. Seleciono a máquina que eu quero desligar. Vou em Actions. Instance. State. Terminate. Stop. Desculpa. Terminate. Lembrando. Ela exclui a máquina do servidor. E dou um stop. Acontece o seguinte, pessoal. Toda vez que você desligar a máquina... Toda vez que você desligar a máquina... Esse endereço público DNS aqui... Ele vai ser alterado. Porque cada vez que você desliga a máquina... E religa a máquina... A máquina lá no servidor da Amazon... Ela entra em outro endereço público. Entendeu? Então... Vamos fazer isso na prática. Eu vou copiar esse daqui... Só para a gente ter... Para efeito de comparação. E vou desligar a máquina. E stop. Yes. Está desligando, tá? Tanto é que ela já até sumiu daqui. Ela estava conectada e já sumiu. Está desligando. Vamos aguardar ela desligar. Então... Vamos aguardar ela desligar. Vamos aguardar ela desligar... Aguardando Acho que a máquina foi desligada Tá aqui, máquina Desligada No Stopped Então se eu quiser me conectar Nessa máquina de novo, o que eu preciso fazer Eu seleciono A máquina Clico em Actions agora Vocês percebem que o Connect Não está habilitado, porque ela está Desligada, e aquele Domínio público aqui, o endereço Dela lá no servidor, sumiu Então eu vou clicar na máquina Vou clicar em Actions Instância State Start E a máquina vai subir de novo Máquina inicializando Vamos aguardar De vez em quando demora um pouco Tá pessoal Eu reparei que isso normalmente É de final de semana Talvez, não sei se o servidor Passar por manutenção Vamos ter um pouquinho de paciência Acho que uns 5 minutos no máximo Ela liga Bom, enquanto ela está ligando A gente já percebe o seguinte Já foi dado o endereço dela Tá aqui E conforme eu disse Se vocês repararem O endereço Depois que ela é desligada E ligada novamente Ele se altera Então o IP dela Que está aqui Alterou de 233241138 Para 20752221 Certo? E aí acontece o seguinte Se eu tentar me conectar Na máquina Pelo primeiro arquivo Que eu baixei Eu não vou ter sucesso Ele vai tentar achar A máquina E não vai achar Conforme vocês estão vendo aí Ele vai ficar nessa tela Um tempinho Até dar a mensagem De que a máquina Não foi encontrada Então o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu desligar A máquina Ligar de novo Eu esqueço Esse arquivo aqui Eu esqueço Esse arquivo aqui E Baixo Novamente O arquivo Espera ele iniciar Um pouquinho Aqui pessoal E baixo Novamente O arquivo Por aqui Clicando em Connect Clicando em Download Remote Desktop File E salvando o arquivo A senha Ela Não se altera Tá bom? Só O Endereço Público De DNS A senha Não se altera Vamos aguardar A máquina Inicializar Para testar Ela novamente O Subte Da Autor Do Tem E aí Máquina inicializada Como que eu sei que ela já está inicializada Quando eu vejo no status check 2 barra 2 Checks Ok Então eu clico aqui Connect Baixo o arquivo de novo Se você não quiser salvar O arquivo Porque toda hora você vai ligar Desligar Ligar Desligar Clique em abrir com Connect A senha Copio e colo Clique em remember Dá um ok Dá um yes E está aqui a máquina De novo Vocês repara que mesmo desligando Mesmo endereço público Mudando Meu arquivo está aqui Está tudo aqui do jeitinho que eu deixei Se eu quiser dar o shutdown aqui Tudo bem Dou o shutdown aqui Ele pergunta por padrão Por que você está desligando Eu acho que isso é para um efeito de pesquisa lá Vou colocar aqui apenas para segurança Tá Ok Você deseja continuar Yes Máquina desligando Já já aqui no painel Vai aparecer com a máquina Sendo desligada Aqui ó Stopping Que seria a mesma coisa De eu ter vindo aqui na máquina Actions Stop Seria a mesma coisa De eu ter feito isso Certo? Só que eu fiz direto pela máquina Se eu quiser ligá-la Selecionar a máquina Actions Start É isso pessoal Agora o vídeo realmente acabou Então se vocês tiverem alguma dúvida É só mandar e-mail para mim Está aí o e-mail na tela Marcelo GRSP Arroba Gmail .com Falou pessoal Tchau tchau Boa semana a todos Espero que vocês tenham entendido Um abraço para o pessoal E É isso aí